No sábado, o encerramento da campanha, Outubro Rosa reuniu em uma caminhada na Praia de Vilas, cerca de 200 mulheres. Mas o incidente envolvendo uma das participantes, chamou atenção para a falta de manutenção no calçadão. A falta de manutenção, neste caso, pode causar acidentes, pois aqui no local, muitas pessoas fazem atividades físicas, como caminhadas e corridas. Não existe essa manutenção, se existe essa manutenção é mais final de ano, local de praia, final de ano, então todo mundo fica muito lotado aqui, então a manutenção é mais intensa nesse período, mas fora disso a manutenção não é tanta. Além disso, a falta de segurança assusta os moradores da região. Eu acho que precisa realmente de melhorias, o gramado a gente pode ver que não está mais a mesma coisa como antigamente, algumas pedras estão soltas aqui no calçadão, e a questão da segurança que eu acho que é o mais importante, porque eu não me sinto segura. Agora eu não estou com o meu celular, porque eu gostaria de tirar uma foto, fazer um vídeo, mas infelizmente a gente tem que vir sem nenhum equipamento eletrônico. Outro problema recorrente no calçadão é o trânsito de bicicletas e motocicletas. Mesmo com a proibição, algumas pessoas insistem em trafegar no local. Avistou algum problema na cidade? Mande seu registro para a gente através das nossas redes sociais.